E saiba as novidades das artes da semana Olá meus amores, sexta-feira e sexta-feira e eu tô viajando num lugar tão legal Na verdade eu estou em uma jornada pela selfie perfeita com uma pessoa que vocês vão entender Então me siga em arroba vive la nova e descubra esse mistério junto comigo Outra coisa, Rodrigo Naves pediu pra eu lembrar vocês que agora no segundo semestre o curso dele continua Quem é aqui de São Paulo, eu super hiper ultra mega, recomendo, vou deixar o e-mail dele aqui Quem quiser fazer contato Muito bem, vamos às notícias que rolaram no nosso grupo esta semana A começar por essa história muito louca, olha só Tinham dois pesquisadores trabalhando em uma biblioteca numa universidade do sul da Dinamarca E aí mexendo nos livros, eles descobriram três livros venenosos Sim, três livros venenosos E essa história só melhora porque esses livros são do século XVI e XVII E eles descobriram que nessa época as capas eram fabricadas com manuscritos medievais reciclados Os encadernadores colocavam, por exemplo, uma cópia do direito romano dentro da capa Pra deixar mais forte Ou seja, é um tesouro escondido E aí tentando ler através dessa capa o que é que tinha escrito em latim Eles se depararam com uma camada grossa de tinta verde E tentando remover essa tinta, eles usaram um raio X Aquelas coisas super tecnológicas que a gente sabe que eles usam E descobriram que a camada verde era de arsênio Que é uma substância super tóxica e venenosa O pigmento do arsênio era usado pra produzir várias coisas Inclusive tinta óleo e verniz Bom, fora essa história ser bem curiosa, tá tudo certo com os pesquisadores Eles armazenaram e manusearam os livros direitinho Não se envenenaram, tá tudo bem com eles Eu tenho aqui comigo esse pensamento de que quando você descobre a arte Ela vira uma missão Não existe fingir que a arte não existe, sabe? Bom, e a gente também sabe que viver e pagar as contas com a sua arte Não tá tão fácil assim, né? E aí nesse contexto tem uma história bem boa Que publicaram no grupo essa semana De um cara de Nova York chamado Ryan Wademan Ele chegou na cidade nos anos 80 pra viver como fotógrafo Mas tava meio complicado E aí ele acabou virando taxista pra pagar as contas Mas ele teve esse insight de unir as duas coisas Então ele dirigia o táxi e fotografava os passageiros que ele levava pros lugares Os registros são muito bons Ele captou a cena de Nova York dos anos 80 E se virou nos 30 total, né? Porque ficou fazendo arte, pagou as contas e... e... né? Ai gente, nós seres humanos somos mesmo muito engraçados O que fez aumentar o público de um museu em Londres Foi um iceberg de gordura Eu custei pra entender, mas a história é o seguinte Apareceu no esgoto de Londres um pedação de gordura que eles chamaram de iceberg Tinha 130 toneladas e 250 metros Eles levaram nove semanas pra remover o tal do iceberg de dentro do esgoto Que tava bloqueando o esgoto E encontraram dentro óleo, fralda, camisinha Tudo que a galera jogava, joga, né? Na privada E aí o museu de Londres pegou um pedaço dessa parada e colocou em exposição E acreditem se quiser, o número de visitantes aumentou por conta do iceberg de gordura E aí parece que o negócio tá transpirando e atraindo moscas Essa história é muito bizarra Inventaram uma camiseta que transforma o som em vibração E permite que pessoas com deficiência auditiva sintam a música no corpo Microfones instalados no palco enviam o som dos instrumentos pra um software Que converte esse somzinho em formação e envia pra roupa E aí os motorzinhos dentro da roupa pulsam conforme a intensidade de cada instrumento Os graves vibram no estômago enquanto os agudos sobem pelos braços Agora, essa notícia me fez pensar na Evelyn Gleene Aquela percussionista escocesa que é surda desde os 12 anos E ela diz que aprendeu a ouvir com outras partes do corpo além do ouvido Eu fico maravilhada E também tínhamos no grupo Crystal Cinema 1 de Marina Abramovic Eu fiquei impactada com essa representação da maternidade e não encontrei o nome da artista Falando em maternidade, esse projeto também é lindo É a foto da foto da foto da foto conforme o tempo passa A bailarina de 14 anos do Degas Bispo do Rosário Spoiler de segunda-feira Benedict Cumberbatch como Vincent Van Gogh Brasília Desenhos nas notinhas fiscais A mocinha do Vermeer trabalhando no Starbucks Terace Patricia Okumu e seu protesto aos pés da estátua da liberdade A coleção de outono e inverno da Magiella Menstruação I really miss you Fotografia O último dia de Pompeia A estátua de cera do Rembrandt Joji Childs A moda em Tóquio Dita Von Teese Mecânicos recriando quadros famosos da Renascença A força da natureza do Lorenzo Quinn Odd Nerdrum Luiz que roubou nossos corações Beijo, migo! Rita Lee pintou Elis Vídeos Pintura Basquiar Moda A escultura que celebra a comunidade LGBT Mais pintura Mais e mais e mais pintura Bob Ross Escultura no mármore Urias, meu mundo é o barro Um cara Não tenho cor nem madrinha Nasci no mundo, eu sou sozinha O coletivo Afro Bafo Está pra ver na cara dessa bicho que ela tem Além de bela e perigosa, não deve nada a ninguém Roseta e seu rock'n'roll Mais um pouquinho de pintura Kinegrin ou ilustrações animadas Bihor versus Dior Pintura na palma da mão Música Dança Frida Kahlo que faria 111 anos no dia 6 de julho Linferno, um filme de terror de 1911 Intervenções urbanas Justamente aí que está a potência dele, sabe? É o fato dele existir enquanto ação, enquanto proposta E não ficar preso Uma roda de pontinhos Remédios varo Tango Retrato Dá uma satisfação ver esses restauros Ateliê de artista No sentido de uma pessoa que está sempre em busca de encontrar coisas que eu nunca fiz Para renovar o sentido da criação Desenhos Performance For you Sabe aqueles vídeos? Cota não é esmola Cota não é esmola Experimenta nascer preto na favela pra você ver Vinil pop art Rincol sapiência Tem canivete e as partes derretem que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo Não, crespo estão se armando Madonna recita Rupi Kaur Umas colagens animadas, bem loucas e memes É isso que o Bauman quis dizer com modernidade líquida Eu tomei esses suquinhos já nessa vida Jack, não morre, você não terminou meu desenho, faltou pintar Criatividade, gente, dá onde? Por que eu fiz isso? Arte xinforínfola do Chaves, Chavito É uma coisa que eu inventei Isso aí é igualzinho, não é verdade? Exatamente igual Esquenta Mano, eu ficava putaça quando no Arte Ataque ele começava Tesoura sem ponta Eu, ok, tenho Cola branca Eu também tenho Canetinha Eu, isso vai dar certo dessa vez E por último Um limpador de cachimbo Eu, desgraça Gente, o que eu amei esse vídeo Acho que ele demonstra o meu nível de maturidade Então tá, bom final de semana pra vocês Eu tô vendo umas artes muito loucas E vou compartilhar depois aqui No canal e lá no Instagram também E é nóis Beijos Soló Tchau